Abusada, mente, abusada, mente Eu sou a senso desci, que nasce, que nasce a unha, A esperança demora é a mulher, que nasce sem, que nasce a unha? Eu não sei a unha, mas não sei se a unha, mas parece que alguém é que elas tem, Então, nasce a unha, noscem a unha, noscem a unha, porém, noscem a unha, e um padrinho a florida, vamos para a unha! Vamos! Gondura, onde estamos, estamos, temos, Cadna, Abusada, mente. Abusada, mente.